Algumas escolas até suspenderam a atividade de hoje e amanhã, super compreensível, Paulo Mider vai trazer detalhes ao vivo. Isso aconteceu até aqui na nossa região, Paulo? Ô, leitor, olha só, algumas prefeituras já estão se manifestando aqui na nossa região, com relação a essa questão das aulas e suspender ou não as aulas. A gente conversou com algumas dessas prefeituras agora pela manhã, no final da manhã, no comecinho da tarde, o que a gente tem de posicionamento aqui na região é o seguinte, São José, a prefeitura deve decidir agora à tarde, o prefeito lá deve conversar agora à tarde a questão da suspensão das aulas em São José. A prefeitura não confirmou ainda se só por hoje à tarde que essas aulas seriam suspensas ou por mais alguns dias, a prefeitura não confirmou. Isso vai ser decidido ainda hoje à tarde, mas o que se sabe em São José é que há essa sinalização de suspensão das aulas na rede municipal de ensino, viu, gente? Então, na rede municipal, nas escolas municipais de São José. Biguaçu, né? O que já se tem por lá? Que, por enquanto, as aulas lá estão mantidas em Biguaçu. Mas, às duas e meia da tarde, tem uma reunião marcada entre a prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação para saber se vai ser preciso tomar alguma atitude de suspender as aulas neste momento. Mas, por enquanto, mantidas até o fim dessa reunião aí que deve decidir. Agora, já Palhoça tomou a decisão. Na rede municipal de Palhoça, as aulas estão suspensas hoje à tarde e também amanhã. A prefeitura de Palhoça também já indicou para as escolas tentarem reforçar a segurança lá na cidade e que não vai haver prejuízo para os alunos, até porque nenhum conteúdo novo vai ser administrado enquanto não voltar essa questão, entre aspas, até de normalidade com relação a isso. Além disso, há uma orientação, como eu falei, de reforço ali na segurança com o uso de cadeados e também em casos de movimentação estranha, as escolas, as coordenadorias devem entrar em contato imediatamente com a Polícia Militar e também com a Guarda Municipal no telefone 153, isso em Palhoça. Agora, com relação à capital do Estado, na rede municipal aqui de Florianópolis, Polito, o que a gente tem de informação é que as aulas estão mantidas, seguem normalmente no dia de hoje, o que houve já é um reforço por parte da Guarda Municipal de Florianópolis no entorno de todas as escolas aqui, com rondas mais intensificadas durante todo o dia de hoje, justamente por conta do que aconteceu lá em Blumenau, Polito. Obrigado, Paulo. Veja que coisa, né?